E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é da Tainá, tá? A Tainá, ela informa que o display do telefone dela fica sempre ligado. Ela pergunta o seguinte, como que eu faço para estar desligando isso? Bom Tainá, é o seguinte, é uma função que tem nos aparelhos, tá? Eu não sei qual que é o seu aparelho, mas é uma função que já tem nos aparelhos, tá? Então, para você estar desativando ou configurando, é muito simples, tá? Vou falar para você como que você faz o procedimento. Se eu não me engano, é Always On Display, tá? O que você está falando. A tela fica sempre ligada. Então, ou seja, a gente vai vir na barra de notificações. Você vai vir aqui na barra de notificações, tá? Bem aqui mesmo e vai procurar Always On Display, esse aqui, ó, tá? Vamos configurar ele. Quando você entra aqui, aqui, ó, ele te pergunta o seguinte, para você estar configurando o seu aparelho, tá? Você vai tocar, ele vai estar com a tela escura, você pode dar um clique na tela que ele vai acender e vai te mostrar as notificações, vai te mostrar ligações, mensagens, e-mails, tudo isso, as notificações que você recebeu, tá? Aqui, o seu está sempre aqui, ó, o seu está nessa parte aqui, ó, sempre exibir. Mesmo desligando a tela, o seu vai estar sempre exibindo isso aqui, ó. Sempre vai estar desse modo aqui o seu, ok? Então, o que que acontece? É... Vamos desativar isso aí, tá? Vamos aqui de novo. Opa, aqui. Então, o seu está sempre exibir, tá? Então, ou seja, se você pode tirar aí. Agora, você também, se você quiser, você pode marcar aqui para exibir conforme o horário agendado, tá? Fica a seu critério. Se você clicar aqui, ele vai te dar o horário que você deve marcar aqui para você exibir, tá? No caso de sete à meia-noite, aí você exibe, você configura da maneira que você quer, tá? Bom, se você não quiser nenhum desses aqui, você pode estar desativando também, ok? Aí você não vai conseguir ver nada disso, tá? Nem tocando na tela, nem nada. E vai estar desativado. Aí sempre vai, quando chegar alguma notificação, vai aparecer o LED lá de notificações, das luzinhas, tá? Bom, eu gosto dele, tá? Nessa primeira parte aqui, ó, tocar para exibir, tá? Muitas vezes, em vez de a gente ficar clicando no botão power para mostrar as notificações, a gente só encosta na tela, dá um clique e ele aparece isso aqui. Eu acho bem mais prático, tá? Bom, espero ter tirado a sua dúvida aí, a dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.